Maravilha. Quem que já trabalha com WordPress? Bacana, bacana. Então tem uma galerinha aí que já está familiarizado. Então a ideia hoje é a gente conversar um pouco sobre o que dá para a gente fazer com o WordPress, as possibilidades que ele dá para a gente, e também entender como começar. Ela vai abordar algumas partes de desenvolvimento, então quem não mexe com o desenvolvimento talvez fique um pouco assim, mas tem uma parte também que fala da questão de, ele como CMS, a estrutura de você mexer. Imagina. Maravilha. Maravilha. Pessoal, recado de última hora aqui, às 18 horas vai ter uma festa de encerramento aqui na área de comunidades. Então a gente já sai no horário aqui, não vou atrasar, para a gente curtir lá. Bom, então a gente vai fazendo um overview, entender como é que funciona, e tanto a parte de desenvolvimento, quanto também a parte de CMS, quem não está acostumado, quem não desenvolve, também vai ter uma ideia de como que faz para começar a mexer. Pode passar, por favor. Antes, eu queria me apresentar, eu sou o Vinícius Lourenço, eu trabalho com desenvolvimento desde 2009, mas com 11 anos eu comecei a mexer com HTML na época, comecei a me aventurar nos códigos aí, já vi que gostava da coisa. E em 2010 eu conheci o WordPress. Como eu conheci o WordPress? Eu queria disponibilizar o dia a dia que eu estava tendo. Seja problemas que eu estava enfrentando, seja no dia de desenvolvimento, alguma coisa que não dava certo, então as coisas que eu conseguia matar, eu queria disponibilizar isso. Que até para mim, no futuro, poder visualizar, poder ver, e também para outras pessoas que possam estar passando pelo mesmo problema. Então, na época, eu procurei um CMS que fosse rápido e que me ajudasse. Não lembro em qual versão que eu peguei, acho que foi na 3. alguma coisa. O layout era bem diferente do layout que a gente vai ver hoje. Já comecei a mexer. Na época eu trabalhava com PHP, então para mim foi fácil de poder começar a fazer algumas pequenas customizações ali. E em 2010, então, começou a ter uma demanda maior. Em 2009 eu conheci o WordPress. Em 2010 eu comecei a ter uma demanda um pouco maior de sites. E eu comecei a usar o WordPress para poder desenvolver. E aí eu comecei, de fato, a trabalhar com desenvolvimento focado nele e tudo mais. Atualmente eu sou desenvolvedor do back-end na Foto Brasil. E a gente está migrando um e-commerce que tem um número alto de visitas de magento para o WordPress, utilizando um pouquinho o e-commerce. Isso é uma coisa que a gente vai falar um pouquinho lá para frente. Pode passar. Antes de começar, eu queria falar o seguinte. Hoje em dia, muitas vezes as pessoas se confundem. O que é o WordPress.com e o que é o WordPress.org? O WordPress.com é mantido pela Automere, que é a empresa que o mesmo criador da WordPress.org fundou. E é a estrutura de blog que você tem na nuvem e que você não baixa nada. É o .com. Por exemplo, vinicielorenzo.wordpress.com. Então, é uma ferramenta, não é um CMS, não é o código que você baixa na tua máquina, no teu servidor. E o .org é o CMS, é o pacote com os códigos, com toda a estrutura capaz de fazer você se conectar com o banco e começar a disponibilizar conteúdo na tua hospedagem, criar uma intranet local e tudo mais. Então, muitas vezes as pessoas se confundem. Porque no .com eu não consigo desenvolver plugin para ele, eu não consigo desenvolver tema para ele, eu não consigo mexer no código dele, porque é fechado. Você consegue mexer em algumas coisas de HTML, algumas coisas de JavaScript. Mas ele não tem, é como se fosse o Blogspot. O WordPress.org você tem uma flexibilidade, uma autonomia 100% ali de mexer. Vou te passar, por favor. Obrigado. Volta mais um, por favor. Isso. Obrigado. Esse aqui é o WordPress.com. É a estrutura que você não tem autonomia, que você cria o seu site. Ele funciona para, de repente, um... Você quer um blog rápido, você não quer mexer com código e tudo mais. Você consegue comprar um domínio e disponibilizar o seu domínio .com, .br, enfim. Ali para tirar o barra, .wordpress.com e você vai ter um dashboard parecido com o que você tem no .org. Pode passar, por favor. E aqui é o site onde você baixa o pacote, onde você baixa a ferramenta, onde você baixa o CMS, o zip dele, para você poder instalar na tua máquina, instalar no teu servidor e começar, de fato, a blogar, criar seu site, seu e-commerce e tudo mais. Alguns dados importantes aqui sobre o WordPress. Hoje em dia, atualmente, ele é usado em 25% de todos os sites mundiais. Em 60% de todos os que utilizam o CMS. Então, ele briga com grandes caras aí que também estão disputando. Ele é código aberto, por CPHP, com o banco MySQL. A comunidade é muito ativa e isso é uma coisa que é fantástico, participar da comunidade WordPress no Brasil. Também em todo o mundo. Mas, você se familiariza com a galera, você vai para o WordCamp. Tem o WordCamp em São Paulo, aqui vai ter em Porto Alegre, vai ter em Fortaleza esse ano, Curitiba, não sei. Vai ter em Belo Horizonte semana que vem. Então, sempre tem evento. Isso é muito bacana, que você traz pessoas que também estão mexendo com a ferramenta, faz o networking. É uma das partes mais legais do WordPress, depois de desenvolver, na minha opinião. E possui uma documentação fantástica. De todos os plugins mais utilizados, se vocês forem utilizar, e também a parte do próprio WordPress, que é o Codex. A documentação dele é fantástica e você pode colaborar, o que tornando ela ainda melhor. Isso também é um ponto que a gente vai falar mais para frente. E, diante de tudo isso que a gente falou, a gente se viu, tivemos uma ideia de o que é o .com, .org e tudo mais. O que dá para ser feito com o WordPress? Algumas pessoas, hoje em dia, quando você fala em WordPress, elas, às vezes, entendem que é só para blog. Porque, de fato, a estrutura começou na versão, quando foi lançado, para ser um blog. Se você olhar, por exemplo, a estrutura do banco dele, como que ele trabalha, como que ele faz a segmentação dos post types, que são quando você vai separar o que é um produto, quando você vai colocar o plugin do WooCommerce, quando você vai colocar o que é, sei lá, uma página, que é um page. A estrutura do banco é modelada como se fosse um post mesmo. Então, você tem os metas que se relacionam. Então, ele tem isso na origem dele. Só que ele evoluiu muito e está em constante evolução. Hoje em dia, ele tem a API liberada, você consegue trafegar dados com outras aplicações. Então, assim, e ele vai, o futuro do WordPress, a gente não tem dimensão para onde vai caminhar. Falam que vai dar para você fazer o web app, enfim. Mas, hoje, do jeito que ele está, já está bem legal. E, se você olhar os anos passados, assim, quando eu comecei a mexer, que não faz muito tempo, teve uma diferença absurda. Vou te passar, por favor. Então, é o seguinte. Às vezes, as pessoas perguntam, mas dá para fazer um site legal, com bastante visita, em WordPress, não vai cair, a ferramenta é free, não sei o quê. O Cataca Livre, para mim, é um dos principais cases do Brasil e é o WordPress. Recebe milhares de visitas por dia. Se você olhar, a hierarquia que ele tem de páginas, de categorias, é absurda. E aí, o WordPress, não me lembro de ter ouvido que caiu. Óbvio que, depende também de uma infra. Eu, recentemente, vi uma comunidade, alguém falando que migrou um site também, que tinha um número de acessos, e precisou voltar para outra ferramenta, porque hoje o WordPress não aguentou. E aí, aquela coisa, e condena a ferramenta. Por quê? Porque, de repente, a pessoa que mexeu na infra não estava acostumada, não soube lidar com o servidor, a ponto de você separar, onde vai ter imagem, separar uma máquina só para banco, saber trabalhar com as instâncias, enfim. Ter uma manutenção no código, porque ele cria um monte de transitions no banco, que ele cria cache, então você tem que saber mexer com tudo isso. E, com essa infra parruda, e você ter uma noção de como segmentar e otimizar isso, dá para ter, por exemplo, o Catraca Livre rodando lindo aí dele. Pode passar, por favor. Um outro site legal também é o da Riffsa Time. Também é um site bem acessado, ele tem uma hierarquia bem complexa também, que se pode falar que é parecida com a do Catraca Livre. É um site bacana, o responsivo dele é bem legal. E é o Wordpress também. Pode passar, por favor. O TechCrunch também é um site muito acessado, e tem uma estrutura também de blog com site, você vê que tem uns posts em cima ali e tudo mais. E também é Wordpress. Então, se perguntarem para você assim, ah, mas vai aguentar? Aguenta. Aguenta e depende de um trabalho bem feito em todos os lados. no desenvolvimento, na otimização e também na parte de infraestrutura. Tendo isso, não tem limite para o Wordpress, na minha opinião. Vou te passar, por favor. Então, a gente já sabe que dá para fazer site, que dá para fazer blog, você pode falar que esses últimos exemplos que a gente falou são portais bem legais. O que mais dá para fazer com o Wordpress? A gente consegue também desenvolver fóruns. Tem um plugin, que é esse BBPress, que ele, se não me engano, ele é da mesma, a empresa que faz o e-commerce, que também tem uma participação do desenvolvimento. Tem algum outro plugin importante, que é irmão dele, mas, enfim, ele tem uma estrutura para você conseguir trabalhar, fazer um fórum. E aí você pode fazer isso para uma intranet local, você pode fazer isso para desenvolver um fórum, sei lá, de algum assunto, fazer uma mini-wiki. Então, com esse plugin, ele dá capacidade de alterar a configuração do Wordpress, colocar mais funcionalidades nele, capacita você ter um fórum com toda a estrutura de resposta, de moderador e tudo mais, para poder trabalhar. Esse daí é também um fórum utilizando o mesmo plugin, só que, claro, com um layout mais bem trabalhado. Então, teve o esquema que ele faz aqui de status, com essas bolinhas, a questão de cor também representa status, que você pode configurar da maneira que você achar melhor e fica bem legal, fica uma estrutura bem bacana. Pode passar, por favor. E, para mim, essa é uma das melhores partes que eu tenho mais mexido quando falo de Wordpress, que é o e-commerce. O que é o e-commerce? Alguém aqui já trabalhou, conhece? Não. O e-commerce é um plugin para a Wordpress que dá para a ferramenta a capacidade de você fazer compras, você vender produtos, transformar eles em uma loja virtual. Posso dizer para você que se você instalar a Wordpress e o e-commerce com os temas padrões dele, sem nenhum tipo de uma customização, enfim, complexa de CSS, em questão de 10 minutos, você pode começar a vender alguma coisa, com a conta do PagSeguro, do Paypal. É muito fácil. E esse plugin é gratuito, está no repositório lá do Wordpress. E, óbvio que ele tem extensões que são pagas, mas essa é a principal que capacita você a vender e tudo mais, de ter uma gestão de estoque, fazer a questão de, de repente, dar um valor promocional, ter cupom, fazer o cupom sem o carrinho, sem o produto, sem porcentagem, sem valor decimal normal, enfim. Então, com tudo isso, você já consegue e, claro, tem as extensões, tem os plugins que você pode comprar, que vai estar trazendo milhares de funções. E, claro, você pode desenvolver. A API desse cara, ela é fantástica. Ela é fantástica. Você pode, eu estou trabalhando num projeto para, esse que eu falei da foto, para migrar de uma agenda para o e-commerce. E, assim, o plano de negócio dos caras tem uma particularidade bem única. Tem muitas promoções, mas eles têm muitos cupons e o WordPress é tranquilo de fazer. Foram poucas, foram poucas as funções e os métricos que eu tive que recorrer a uma query não direta, porque ele tem um objeto que faz com que você transacione dados no banco sem ter que fazer uma query direta ali. mas foram poucas os métricos que eu tive que desenvolver na mão. A maioria ele tem para tudo. As classes que eles têm são fantásticas. Então, assim, o desenvolvedor, se você é dev ou se você tem um dev com você e quer vender, quer ter uma estrutura de loja, assim, cara, dá a documentação para ele e dá o e-commerce que ele vai conseguir fazer quase tudo que você quiser. Eu não falo tudo porque a gente não pode ser tão assim, mas garanto que boa parte das questões de promoções, de cupons, de estrutura de venda consegue atender. Pode passar, por favor? Esse é o exemplo de uma loja, por favor, não entendam como propaganda, porque não é, de que foi feito no ano passado e, como vocês podem ver, é uma estrutura que não tem nada a ver com aqueles outros sites. Então, se a gente se passa pela cabeça de que trabalhar com WordPress você vai ter sempre um layout fixo, isso não existe. Você trabalha da maneira que você quiser. Esse, por exemplo, é um caso. É uma loja virtual que a gente desenvolveu, então ela tem toda a estrutura de minha conta, de carrinho, ela tem que ser um destoque, tem os e-mails que são enviados. Assim, a mesma estrutura de uma loja virtual como o Magento, por exemplo, o e-commerce tem. E muita gente está migrando para ele. Essa loja, por exemplo, quando eles foram desenvolver, eles cogitaram trabalhar com o Magento, mas viram que trabalhar com o e-commerce seria melhor, mais vantajoso. Então, a gente desenvolveu, não teve muita customização em termos de ter que mexer na API, ter que customizar o código, mas foi bem bacana. Pode passar, por favor? Aqui na página de catálogo, que tem os itens, você vê, ele tem a questão de filtro, ele tem aqui os produtos, toda a estrutura de loja mesmo. Você olha, você nem percebe que é WordPress. Se você não olhar o código e perceber algumas coisas, que geralmente só os devs que olham, você não vai falar que ele é um site em WordPress. E essas estruturas de filtro, de procurar produtos, isso já vem padrão. E em muitos temas, o WordPress, o legal dele é que, como ele é código aberto, ele é open source, ele é PHP, dá disponibilidade e flexibilidade de qualquer um desenvolver plugin para ele. Então, muita gente vive disso. Vende, enfim. E tem uma loja, que é a Theme Forest, que você compra lá temas animais. Então, se você quer focar só no modelo de negócio, não se preocupa tanto com layout, muitas pessoas compram o tema e trabalham só focado ali na lógica, no core da estrutura, do modelo de negócio que eles têm, alterando o código da estrutura, criando plugins, tudo mais, e fazendo algumas poucas alterações no layout. Mas também tem gente que, às vezes, manda um PSD e você trabalha, você recorta, atribui as funções que o WordPress dispõe para você poder colocar logo, enfim, deixar ele dinâmico para o cliente. Pode passar, por favor? Uma outra coisa também é legal, que você pode usar esse plugin, o BuddyPress, é de você ter uma estrutura de rede social com o WordPress. Então, isso aqui é muito utilizado para a intranet, por exemplo. As pessoas, ah, eu quero um sisteminha, que as pessoas interajam, de repente, dá para criar um perfil ali, então, elas fazem com o BuddyPress e fica bem legal. Você pode atribuir as medalhinhas ali, igual tem nesse exemplo. Pode passar, por favor? Esse aqui, por exemplo, é uma rede social que tem na, acho que é na Argentina, é na Argentina mesmo, ponto AR. E eles usam esse plugin. Então, você vê que mudou totalmente a estrutura, Ele já tem filtros aqui já, e então você vai navegando, você vai entrar, você vai criar um perfil, tudo isso só instalando o plugin, configurando, claro, mas dando aí a facilidade e a flexibilidade de poder trabalhar com rede social e você atribuir lá o que você quiser. Tanto esse modelo de negócio, que é o modelo mais focado em entretenimento, enfim, quanto também ao intranet e alguma coisa que você queira fazer pessoal aí ou na empresa. Pode passar, por favor. Uma outra coisa bem legal que dá para fazer também, esses tipos de plugins excelentes, é a questão de trabalhar com diretórios. Você pode desenvolver sites, por exemplo, que listem, nesse caso aqui, por exemplo, trabalhos, oportunidades de emprego, você pode fazer com que listem, enfim, imóveis, pode fazer com que listem restaurantes. Então, dá para você trabalhar com essa questão de spots, né? E utilizando os recursos agora que os navegadores têm, enfim, de pegar a localização, tudo mais, você consegue ter ali uma estrutura de um site que vai listar conteúdo regional, por exemplo, e quando o usuário aumenta ali e detecta, já mostra só daquela região para ele. Então, isso também é possível com o WordPress. Deixa eu passar, por favor. Esse é um dos que eu acho bem bacana, esse modelo, assim, isso aqui é uma estrutura de você procurar imóvel, né? E ele te dá toda a flexibilidade de você criar esses filtros, então, você consegue fazer isso aqui para quem, por exemplo, quem é frila ou quem trabalha em uma agência de viagens ou na imobiliária, enfim, consegue fazer um site bem bacana ali para poder, o cliente poder entrar, escolher o que ele quer, quantos quartos, enfim, fazer filtro para o valor e poder disponibilizar ali um, quase que um formuláriozinho ali para a pessoa poder buscar. Pode passar, por favor? Aqui é como que ele mostra, né? Então, isso aqui está com o Hoover, está com o mouse aplicado, mas ali é a estrutura que ele disponibiliza. Óbvio que dá para você mudar isso como você quiser, mas nesse caso foi a, é uma hierarquia, é um modelo padrão de exibição e dá a liberdade de você conseguir fazer a listagem e isso aqui, no caso, é o output daquela outra tela, né? Você buscou, ele vai te mostrar aí o que que tem resultado daquela busca que você fez. Pode passar. E, contudo, depois que a gente viu o que que dá para fazer, dá para fazer loja, dá para fazer fórum, dá para fazer rede social, dá para fazer site, blog, como que a gente começa, de fato, a mexer nisso e, enfim, aprender e já operar um site, uma loja e tudo mais. Pode passar, por favor? Primeira coisa, mais básica, instalar. A instalação do WordPress é bem simples, eu não vou conseguir instalar agora que eu não trouxe minha máquina, mas eu tenho aqui os slides de como que funciona a instalação. Bom, você vai entrar no site wordpress.org, lá você consegue baixar a versão mais atualizada da ferramenta e aí você baixa ou você sobe no seu diretor, na sua hospedagem. Muitas hospedagens que tem o Cpanel, por exemplo, já dá a capacidade de você nem precisar fazer os passos que eu vou mostrar. Ela tem um próprio wizard lá em que você clica, ele já instala automático, manda a senha para o seu e-mail e você já vai entrar no painel. Então, não vai ter nem que fazer os próximos passos. Só que, digamos que você queira colocar na tua hospedagem para você poder brincar com o código, ver como é que funciona e tudo mais, os passos que eu vou mostrar. Então, depois que você baixou, vai colocar ali no seu lamp, no seu servidorzinho, pode estar ali um amp da vida, um vertrigo, então, manual, dependendo de o que você estiver utilizando. E ele vai verificar se você já configurou um arquivo chamado config, wp-config, que tem algumas diretrizes de banco de dados. Se estiver em branco, ele vai te mostrar essa tela aqui, onde você coloca o nome do banco, o nome do usuário, a senha, o servidor e o prefixo da tabela. Então, o legal é que, de repente, muitas vezes, a pessoa trabalha com vários sites na mesma instalação, você consegue fazer isso só mudando ali pelo prefixo. Algumas dicas de segurança que nunca coloquem o usuário como admin, porque ataques de força bruta, ataques de todos os tipos possíveis, eles sempre vão vendo esse básico, admin. E uma vez, por exemplo, ataque de força bruta, o cara vai colocar um script para ficar tentando lá no seu site, óbvio que é bom colocar depois na questão de segurança plugins que bloqueiam o IP depois de tantos acertos, mas digamos que você não colocou nada disso e colocou um admin. Se o script já adivinhou, já matou o teu usuário, para ele descobrir que tu assim torna um passo mais fácil. Você vai ficar rodando milhões de vezes, milhões de combinações ali, a chance de ele acertar pode vir. Então, não usem admin, usem uma outra estrutura, um outro nome, criem um admin com o nome da empresa ou do negócio ou de vocês, mas evitem usar admin. E outra coisa, o prefixo da tabela também, WP não é legal colocar, porque a galera que é experta em hackear WordPress, eles sabem que muitas vezes a pessoa nem mexe nesse campo, já coloca ali o WP já e manda valer. Então, muda, coloca um outro prefixo, então, sei lá, escolhe um seu, coloca mais alguma outra coisa ali para dificultar mais ainda o trabalho de quem vai querer invadir teu site, tua loja e tudo mais. Pode passar, por favor. Bom, depois que você instalou, ele manda essa tela, falando que se tiver tudo certinho, você vai conseguir instalar. Pode passar. Depois que ele viu que você configurou os dados do banco e está tudo certinho, ele viu que tem consistência ali, ele vai te perguntar agora algumas informações referentes já à instalação do WordPress no sentido de exibição. Ou seja, qual que é o título do teu site, o nome do usuário e é nesse cara aqui que eu falei do admin, não é naquela tela anterior, lá é o nome do banco, do usuário. Então, nesse caso aqui, não coloca admin, coloca algum usuário master aí. O legal é que é o seguinte, ele tem essa estrutura aqui de senha, ele já cria uma senha que é impossível de decorar. eu tive algumas experiências traumatizantes com invasões, não só de WordPress, mas de várias coisas. E depois de tantas, eu acabei recorrendo a nunca mais decorar minhas senhas. Então, tem um sisteminha lá que eu uso uma senha para acessar ele, pego lá, copio e colo. Então, depois que eu comecei a fazer isso, de uns anos para cá, graças a Deus, nunca mais enxeram no saco com relação a isso. Então, você pode utilizar esse recurso, que é padrão que ele já tem, ou então, você vai colocar a tua senha que você quer colocar ali e ele vai te exibir, nesse caso, ele vai te exibir um aviso embaixo, um checkbox, pedindo para você confirmar ali que você está usando uma senha fraca. Então, ele vai julgar a sua senha fraca e vai pedir para você confirmar ainda isso. E depois, você põe o teu e-mail, e a visibilidade ali, se você quer que o seu site, que ele altere os robóticos, enfim, os arquivos de SEO para ele poder ser indexado ou não. Se você está trabalhando com um site de teste, de desenvolvimento, enfim, marca ali para não colocar. A maioria das vezes, a gente sempre marca para não colocar e depois que você está com o site pronto que você desmarca, porque senão ele vai ficar indexando conteúdo de teste, Lorem Y, um monte de letrinha que você vai estar testando e isso não é legal para o SEO. Pode passar, por favor. Então, maravilha, deu tudo certo, concluí a instalação, todo esse tempo de instalar aí, depois que você baixou lá, colocou no teu servidor, de cerca de 2 a 3 minutos, não passa disso, só se tiver algum problema com relação ao banco, sei lá, mas é bem rápido. Aí você vai fazer o login, pode passar, e vai estar aqui no painel. Uma das coisas que eu mais gosto no WordPress, gente, é que quando você entrega um projeto em WordPress para o cliente, você faz uma videoaula para ele ou dá um tutorial para ele, ele não vai te atormentar mais, ele não vai mais ficar dependendo de você. Isso é interessante por quê? Porque dá autonomia para ele, isso atribui valor no teu projeto, atribui valor ao teu negócio. Então, por exemplo, nada contra o Magento, mas foi uma das ferramentas que quando eu fui mexer com o e-commerce, eu achei a interface muito complicada, para você fazer um produto, você tem que fazer vários camos, é meio carregado o negócio. Óbvio que tem templates de administração para o Magento, que são mais bonitos, vamos dizer assim. Mas, o WordPress, como que funciona a estrutura dele? Ele tem esse dashboard que tem ali do lado os posts, a mídia, que são em relação de sub-imagem, enfim, os comentários ali, aparência, onde você consegue mudar o tema, onde você consegue mudar ali a, tem um botão personalizar, que é um sub-item dele, que você consegue alterar, tipo, o logo, trocar foto, trocar o texto, tudo mais. Os plugins, que dá a capacidade de você instalar os plugins, editar, tirar, atualizar, enfim. Usuários, ferramentas e configurações. Só que a lógica do negócio mesmo, está ali na questão de postos e páginas. Tudo que você for trabalhar com relação a, por exemplo, a questão da loja, nesse exemplo, não tem ali o commerce instalado, mas se tivesse, vocês iriam ver que nada mais é do que vai ter um e-commerce ali e a estrutura de você listar os produtos e entrar para adicionar um novo ou retirar, é a mesma do post. Então, uma vez que o cliente ou que você está familiarizado com a estrutura de fazer um post, por exemplo, de um blog, você já consegue fazer uma venda, você consegue instalar um produto, você consegue fazer um, colocar a estrutura de um fórum, porque ele trabalha com essa familiaridade de estrutura. Então, isso é uma das coisas que eu mais gosto quando eu vou entregar para o cliente algum projeto principalmente de e-commerce, porque as pessoas às vezes vêm para você e começam a dizer, putz, vai ser complicado, vai ser algo, sabe, que, sei lá, vou gastar horas fazendo, vou errar e tal. E aí, depois que você coloca, cria um usuário com permissões para aquela pessoa que sejam permissões que ela não vai conseguir de repente tirar um plugin, porque o cliente às vezes vai com o dedo curioso ali, clica, tira, te liga no meio da noite ou no domingo, apertei um botão lá que estourou um negócio e você vai ver, desatualizou um plugin e tudo mais. Então, qual que é o recomendável? Cria um usuário personalizado que capacite a pessoa só de repente inserir produto, tirar produto, ou inserir página, tirar página, mas tira o plugin ali, tira e desabilita, na verdade, assim, deixa a página de plugin para o cara, mas desabilita ele instalar ou remover, deixa ele só visualizar o que ele tem. A mesma coisa vale para tema. E aí, obviamente, quando a pessoa precisar alterar, inserir, ela vai recorrer a você ou quem está administrando. Isso não é uma maneira de você encolerar o cliente ali para você falar, não, você é meu e tudo mais. Não, mas é uma maneira de você manter o projeto ali saudável. E aos poucos, de repente, você pode até fazer algumas videoaulas maiores, ou então ensinar, de repente, fazer um call, enfim, e se conscientizar do poder que o cliente tem nesse tipo de administração. Essa aqui, nesse caso, ela é o admin com os poderes maiores. Você tem o editor, você tem o moderador, quando você instala o e-commerce, você tem um que ele fala que é editor de loja, alguma coisa do tipo. O que ele faz? Ele limita as opções ali. Então, por exemplo, um editor, ele vai conseguir, de repente, editar os posts, mas não vai conseguir inserir nem excluir. Então, ele tem tipos de usuários para cada tipo de funcionalidade. E você pode criar isso mexendo na documentação, na API dele. Então, quando você vai fazer um plugin, por exemplo, você pode criar um novo tipo de usuário e atribuir, você vai atribuir ao teu plugin um tipo de role aí, de estrutura, de permissão, e só vai acessar esse plugin, só vai mexer nele quem tiver essa permissão. Então, dá para você trabalhar com toda essa estrutura. Então, para mim, essa é uma das partes que eu mais gosto, porque tem essa questão de você conseguir deixar uma interface limpa. Essa interface, no caso, até com alguns avisos aqui, geralmente, a gente tira alguns, oculta, coloca até a logomarca do cliente, ou então coloca alguns outros avisos aqui, mas não é uma estrutura que é pesada, que o cliente olha, para mim, muitas vezes, a pessoa vem achando que vai ser um bicho de cabeça, quando ela começa a mexer, não liga nunca mais, só liga para quando vai pedir uma customização maior, que não vai depender dela, que envolve código, tudo mais. Geralmente, quando é algo de, só, sei lá, tirar uma letra, colocar um preço novo do produto, tirar um post, enfim, ela tem autonomia para poder fazer isso daí. Deixa eu passar, por favor. Então, essa aqui é a parte que lista os conteúdos, essa aqui eu disse que, uma vez que o cliente aprendeu como colocar um post, essa mesma tela, tirando alguns filtros aqui, que, por exemplo, se for um caso de e-commerce com o e-commerce, ele vai listar essa mesma tela, vai listar os produtos aqui, ou na tela de pedidos, os pedidos, e vai ter os filtros, por exemplo, o preço, o status do produto, do item, do pedido, se foi aprovado, se está guardando pagamento, se já está concluído, se falhou, então, mas a estrutura da tela é sempre a mesma, a listagem, ali em cima você vai poder adicionar uma nova, ou então criando, clicando ali no adicionar nova, e aí você já tem ali toda a tua listagem ali, no teu admin. Deixa eu passar, por favor. Então, uma vez que você clica para adicionar, ou para editar um post, uma página, um produto, ou um order, um pedido, essa tela que vai ser exibida, igual eu disse no exemplo anterior, para cada tipo desse, a gente consegue colocar metabox desses aqui especializados, a gente consegue alterar alguma coisa, mas vai ser sempre essa estrutura de tela, uma tela de listagem e uma de inserção. A de inserção tem a mesma estrutura de edição, por exemplo, a mesma tela só vai mudar o publicado, vai virar atualizar. Então, essa é a tela com uma estrutura de você poder publicar um post, poder colocar o título, aqui o formato que você pode colocar, categorias, você cria categorias diferentes ali, no menu categorias, e aqui você pode classificar o teu post, a tua página, enfim, o teu conteúdo ali com esse tipo de categoria, e quando o cliente for clicar, ou no caso de blog, enfim, no qual, por exemplo, em todo se encaixa. Quando ele clicar na categoria, por exemplo, roupas, vai listar só o que você marcou com a categoria de roupas. Então, isso é uma estrutura de categorização e segmentação. Embaixo vai ser as tags, geralmente quem usa tag mais é quem mexe com o blog, também é a mesma estrutura de categorias, vai ter uma página também que vai listar todas aquelas tags, e eles irem para você e tudo mais. Deixa eu passar, por favor. Essa aqui é aquela mesma página, só que maior, eu tive que mudei um pouquinho para vocês verem lá inteira. Então, tem alguns itens daqui que não mostrou lá. Então, bom, o categorias mostrou as tags, aqui é a imagem destacada, imagem destacada vai ser o quê? Vai ser a imagem do post, vai ser a imagem da página, ou vai ser a imagem do teu produto. Aqui que você sobe e faz o upload, você pode fazer o upload ou aqui mesmo, ou subindo em mídias. O AdPass, quando você faz o upload de uma imagem, por exemplo, ele automaticamente já coloca no servidor, na pasta upload, separa por ano e por mês. Então, tem toda uma história que você consegue verificar. Quando você vai programar essa página, esse upload, você pode separar o tipo de tamanho ali daquela imagem, dá para você manipular ali da maneira que você achar melhor para você exibir aonde você quiser. Porque você pode subir uma imagem, sei lá, um quadrado aqui, 500 por 500, mas quando você for mostrar ele nas telinhas, você não vai mostrar um 500 por 500. Então, quando você faz o upload, ele recorta, ele diminui a imagem, na verdade, não recorta, para um, por exemplo, vai 30 por 30, e aí ele vai, aonde você demarcar que deve ser exibida a 30 por 30 e ser uma thumbnail, por exemplo, ele vai exibir ali. Obviamente, para não consumir memória, para não carregar uma imagem grande onde, de fato, ela tem que ser pequena. Pode passar, por favor? E aqui, algumas coisas falando mais de desenvolvimento, talvez, não a fundo, mas assim, só para a gente entender e como que funciona. Uma das coisas, até para quem quer aprender a programar ou, de repente, quer começar pelo WordPress e ver o código. Gente, ler o código é assim, às vezes, pela correria do dia a dia, a gente acaba, já vai metendo a mão na massa e para um pouco, não tem o hábito de ler. Mas assim, ler o código, principalmente a estrutura do WordPress, o plugin do e-commerce, por exemplo, esse plugin do WordPress também. Os plugins de maior destaque do WordPress, muitas vezes, esses plugins são rentáveis, tem uma empresa por trás disso. no caso, o WordPress.org, ele é mantido por voluntários. Então, se você, por exemplo, programa PHP, isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente, e você quer mandar uma contribuição, você pode, você vai no core, tem uma página específica para isso, você vai conseguir mandar para lá. Então, lógico, vai ser revisado, tudo mais, mas assim, você encontra ali boas práticas, você encontra ali a estrutura, de repente, para uma ideia que você quer fazer, que você quer desenvolver, então isso facilita muito. E claro, você aprende muito. Ultimamente, eu tenho lido muita documentação para criar plugin para lá para foto, e assim, você, façam vários insights que você fica lendo, 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 lendo classe, lendo como é que você, e você vai entendendo como é que funciona a estrutura. No caso, eu falo muito do e-commerce porque ele tem uma estrutura, assim, robusta, ele tem a classe que lida só com pedidos, uma que lida só com usuários, uma que lida só com o carrinho, uma com o checkout. Então, assim, você tem que recorrer a vários pedaços para poder montar alguma coisa que você quer. Só que é muito bem organizado. Então, muitas vezes, na primeira vez que você vai desenvolver, de repente, um plugin ou uma estrutura, talvez você vai ficar meio, vai penar um pouco, vai demorar para achar. Mas depois de um tempo, você meio que pega o modo WordPress, o e-commerce de fazer as coisas, você já vai na função. Às vezes, o cara está me pedindo uma funcionalidade, eu estou pensando na função, às vezes, eu não sei de fato o nome da função específica, mas você põe um, por exemplo, um get the content lá, aí você já vai, põe codecs, WordPress ou e-commerce, ele já traz já. Você vai entendendo a familiarização de como é construída as classes, enfim, de como tem estrutura. Então, assim, para quem programa, para quem quer aprender, ou, de repente, se ninguém quer aprender, não quer nada, mas quer dar uma olhada, ler o código, ensina muito, muito mesmo. e a documentação do WordPress. Lá no início, eu falei que a documentação é bem bacana, é ótima, e de fato, ela é. O WordPress, ele tem tanto o codex, que é onde ele reúne os artigos de criação de plugin, criação de tema, quanto também essa parte developer. Então, ele segmenta bastante os conteúdos, mas você, entrando pelo codex, você vai conseguir achar o que você quiser lá, enfim, as melhores práticas, como você faz para criar um plugin, criar um tema. Essa sessão, trabalhando com o WordPress é muito bacana, porque ele te mostra como começar o teu projeto, como recortar as páginas, enfim, entender a estrutura, como é a raquia de páginas que o WordPress trabalha, e tudo mais. E isso é bem bacana. Vou passar, por favor. A parte de contribuição que eu falei. O WordPress, como eu disse, é mantido por voluntários, então você pode colaborar em todas as áreas. Nesse caso, esse make, que é a parte em que eles têm o conteúdo para você poder ajudar, você pode contribuir no core, com design, eu vou passar no próximo slide, tem. Então, assim, por exemplo, quem quer desenvolver com código, quem trabalha com código, colabora com o core, você vai aprender muito. Eu vi no WordCamp, acho que do Rio de Janeiro, 2014, 15, não esqueci o nome do cara agora, mas ele é bem ativo na comunidade, vai paralisar também em Fortaleza, se não me engano, e também, acho que nos próximos WordCamps que vai ter esse ano, ele falou uma coisa para mim que eu achei fantástica e bateu muito com os últimos anos que eu tenho lido muita documentação, desenvolvido o plugin e tudo mais, ele falou assim, cara, tudo o que eu aprendi foi contribuindo, tudo o que ele aprendeu foi contribuindo, e o cara, assim, é um cara fera, que hoje é muito, ele está trabalhando para uma empresa gringa, assim, daqui do Brasil, ganhando em dólar, tranquilo, morando no interior, assim, é bem legal. Então, a estrutura que eles têm de você colaborar e você contribuir, ser parte é muito legal, e tudo isso traz um espírito de comunidade, porque você vai sentir parte do projeto, então você vai, por isso que a galera que gosta do Ode de Pé geralmente defende com os incidentes ali, a criança, porque se sente parte, se sente um pouco dona, é um sentimento bacana. Pode passar, por favor? Então, aqui, como eu tinha dito, é a questão do core, para você contribuir com atualizações e bugs, às vezes, claro, como todos os sistemas, vai encontrar um bug ou então vai existir uma falha, e você pode também, além de contribuir com melhorias, contribuir com esses reports. Falar, tal estrutura tem um bug, então eles vão testar e tudo mais, isso é bem bacana. Pode passar, por favor? Mas, se você não programa e está olhando para mim e falando, cara, eu quero ajudar, de repente, eu quero aprender, mas eu não programa. Você pode ajudar em outras áreas. Você pode ajudar no design, então você pode sugerir melhorias na estrutura, no layout, você pode mexer na parte mobile dele, o WordPress, você pode fazer um post, você pode, melhor, você pode editar o preço de um produto sem celular aplicativo, só entrando no admin mobile dele em 3G, andando onde você estiver. Se tiver aqui, por exemplo, tem um produto lá que você quer baixar o preço agora, porque, sei lá, é sábado, você vai entrar lá e você vai conseguir mexer. Quer fazer um post daqui, vai conseguir mexer também. Então, você pode sugerir melhorias mobile, melhorias na parte da acessibilidade, tornar o conteúdo melhor, mais legível, a questão de fonte, a formatação, as traduções também, isso é uma coisa que precisa muito. Então, se você fala mais de um idioma e quer ajudar, precisa, está precisando, a gente sempre está no Slack, na comunidade, pedindo pessoas para poder ajudar com idiomas, porque os plugins do WordPress e os temas, eles têm uma estrutura de internacionalização. Então, como que funciona? Ele vai reconhecer o idioma do teu navegador, que você pediu para ele instalar e tudo mais na instalação, e ele vai adaptar o conteúdo, uma vez que tenha o arquivo. Por isso que a gente precisa de pessoas que traduzam, para criar esses arquivos, para poder automaticamente que eu não sei se lá já está no teu idioma. Então, o commerce, por exemplo, está em português. Então, o que desenvolveu? A comunidade, as pessoas que estão envolvidas. Então, isso é uma forma legal de você estar contribuindo, de você estar aprendendo, e ele tem toda uma estrutura. Naquele make lá, quando você entra lá, tem uma parte só de traduções e tem um layout, enfim, toda uma estrutura em que você, você não vai ver código, mas você vai ver uma formatação de dado ali que vai te permitir ver o texto no idioma e traduzir. E se passa por uma revisão, os tavos eles aprovam e a gente vai ter aí plugins de todos os tipos e os melhores, o commerce, o WordPress, enfim, todos eles, traduzidos nas mais diversas línguas. Pode passar, por favor. E agora, falando da comunidade brasileira de WordPress, vou tomar água aqui. uma das partes mais legais também, além de ler código, além de desenvolver, porque rola uma amizade, rola uma zoeira e é bem bacana, sabe? Um dos meus slacks que eu mais uso é o da WP Brasil. Tem vários canais lá para você se enturmar, tem canal de que a gente fala de tradução, tem canal do core, tem canal de design, tem um off-topic lá para zoeiras e memes. Então, é legal que você está envolvido, você está com a galera e você conhece pessoas de várias cidades diferentes e o mais legal é o seguinte, como que você cria, por exemplo, um WordCamp na sua cidade? O WordCamp é um evento em que a fundação WordPress manda para você autorização, para você poder fazer, você escolhe um lugar, eles te mandam alguns, às vezes mandam brinde, tudo mais, eles colocam isso no site, disponibilizam como um WordCamp oficial e você pode publicar, você pode, enfim, faz um evento como se fosse esse, por exemplo. Tem um custo, tem um valor tal, mas é bem acessível, é bem tranquilo e quem que palestra? A comunidade ou então pessoas que de repente sabem de alguma coisa, quer contribuir, submete a palestra, igual aqui, por exemplo, ela é revisada e passa e vai ser disponibilizada. Então, para você ter um WordCamp, a fundação exige que você tenha os meetups. Então, para você poder ter na sua cidade um WordCamp, porque hoje em dia a gente tem em São Paulo, vai ter em Fortaleza agora em agosto, Belo Horizonte semana que vem, Curitiba, não me recordo, Porto Alegre, acho que vai ter mais no segundo semestre, São Paulo, acho que vai ter em novembro, no Rio, acho que em setembro, enfim, só que você está vendo a maioria capital, a maioria metrópole grande, Sorocaba está começando a ter também e algumas outras cidades. E para você ter um WordCamp, você precisa ter um meetup, ou seja, você tem que ter um núcleo de pessoas ali para começar a fomentar uma pequena comunidade local e aí você mostrar para eles que está tendo encontros, está tendo ali a galera que quer aprender para eles poderem aprovar um meetup, um WordCamp. Então, se você, de repente, na sua cidade, por exemplo, você quer que tenha um WordCamp lá, monta uma comunidade, monta esses meetups, vai tendo encontros, vai desenvolvendo, vai chamando gente para falar, vai falando o que você sabe, o que você está aprendendo, enfim, vai começar com poucas pessoas. Tem meetup, por exemplo, que vai três, quatro pessoas e a gente manda bala, a gente fala. assim como tem uns que vai 15, 20, quase um WordCamp, de repente. E é bem bacana. Vou passar, por favor. Bom, uma das maneiras da gente estar na comunidade são o quê? São os portais que a gente tem. Temos o Facebook, que é o grupo, e temos o Slack. Na minha opinião, é um dos melhores. Então, se você quer estar envolvido com a comunidade, quer estar bem atualizado, entra no Slack, entra nesse endereço, você vai prestar o seu e-mail ali, eu vou mandar um convite para você, você aceita, e você vai começar, já está ali no Slack do WordPress, vai conseguir ver os canais que tem ali e vai estar engajado ali. É bem bacana. Por lá, você sabe que vai ter o WordCamp, onde vai, não sei o quê, os plugins, você quer ajudar alguma coisa, tem reuniões que a gente faz semanalmente, ou então, diariamente, diariamente não, mas semanalmente tem, para falar sobre, por exemplo, moderação do fórum, que é outra coisa que eu vou falar, que é muito importante também. Pode passar, por favor? O que é o fórum? O fórum é onde muita gente que está trabalhando com o WordPress, está mexendo, tem uma porrada de dúvida e o cara precisa colocar isso. Nós temos uma regra que no Slack não é para suporte. Então, assim, quem estiver com dúvida, não vai perguntar no Slack, porque vai vir alguém que vai, primeiro que o próprio, o bot lá do WordPress vai falar, você aqui não tem suporte lá. Vai vir alguém que vai falar, aqui não pode. Porque a gente tem algumas regras para poder prezar ali, para não virar um, até porque é o seguinte, aqui, quando você tem uma dúvida, você põe aqui, alguém responde, isso é indexado. Então, vai ajudar outras pessoas. No Slack, no Facebook, não. Por isso que a gente sempre bate nessa tecla. Muitas vezes a pessoa vai lá e não sabe disso, fica magoada, fica triste, mas tem uma boa razão que faz a gente ter esse posicionamento mais forte e falar, não, aqui não é suporte nenhum. Vai na moderação do fórum. E lá no fórum, você que é um usuário ativo que está sempre respondendo, tem as reuniões, você pode ser moderador, administrador, ou então, se você não quer nada, só quer ajudar, continua ajudando, continua, ou põe sua dúvida lá. Então, aqui é o local onde se encontram quem sabe que ajudar e quem não sabe o que aprender. Então, é um ótimo lugar também para aprender, também vai fazer parte da comunidade. Deixa eu passar, por favor. Pessoal, eu achei que eu falei muito rápido às vezes, mas todo mundo conseguiu entender, foi tranquilo. Desculpa, às vezes falei um pouco mais rápido, tem esse pequeno desefeito de exemplo, mas acho que deu para entender. E se alguém também não entendeu, por favor, aqui tem meus contatos, tem esse blog onde eu escrevo algumas coisas sobre tanto desenvolvimento para o WordPress, tanto desenvolvimento para geral, gosto de, mexo com Python também, mexo com Arduino, estou sempre brincando com as coisas novas aí, então lá eu posto minhas experiências, posto tutoriais, onde vou dar palestra, meu e-mail também. E se alguém tiver alguma pergunta sobre o WordPress, quiser fazer, por favor. Por favor. Esse aí, o Django é fantástico. Bom, o WordPress tem nativamente métodos que você consegue trabalhar com requisitos como se fosse uma API. Você vai mandar por post, por get e ter esse conteúdo. Então, uma maneira, por exemplo, eu estou mexendo em um e-commerce agora em que a gente tem que mandar dados. Cada vez que o pedido ele é concluído, que recebe o pagamento, tem que mandar dados para o sistema de terceiros. Então, o que eu faço? Eu, no caso, criei um plugin que manda via curl. Já peguei a biblioteca do próprio PHP mesmo, já faço por isso. Então, você pode trabalhar de duas maneiras. Ou, você vai desenvolver um pequeno web servicezinho ali, nesse caso, em curl, então, enfim, da maneira que você achar melhor, manda para o HTTP e tudo mais. Ou utiliza as próprias funções nativas que o WordPress já tem. Ele tem, se eu não me engano, a WP Remote Get para requisições por get e Remote Post por post. Então, seja no próprio codec, você consegue entrar lá e ele vai te mostrar os parâmetros que vai retornar e tudo mais. Então, nativamente, ele já tem suporte para poder mandar dado de maneira, assim, post, get, enfim, para uma API ou como se fosse um web service. Ou então, se você também quiser desenvolver, eu preferi, nesse caso, que lá a gente, preferi fazer um plugin para isso. Eu gosto muito de desenvolver plugin, porque se libera ele depois no repositório, pode ter gente do mundo todo que, de repente, pisou daquela mesma coisa e está lá. Então, eu criei um plugin que faz isso, manda via curl mesmo para o cara lá, já tem os, ele já preparou a integração dele que recebe via, eu mando para ele, se não me engano, via direzão, ou você pode mandar um XML, o que você quiser. Então, dá tranquilo para você poder mandar dados, absorver dados e não tem, não tem nenhum tipo de restrição com relação a isso, não. É bem legal, cara, dá uma olhadinha, qualquer dúvida que você tiver, quiser falar mais, dá um, manda um e-mail para mim, a gente fala aqui agora, beleza? Mais alguém, pessoal, alguma dúvida? Bom, é isso, vamos curtir então o encerramento aí. Obrigado, pessoal. Valeu. Olha, no caso, assim, primeira coisa, muitas vezes o cliente, ele tem um, é aquele negócio, né, o cliente tem um projeto que não é um e-commerce parrudo, porque o Magento, no caso, ele tem uma estrutura parruda de e-commerce, e que o WordPress também aguenta. Mas, muitas vezes, ainda mais agora, com um cenário de crise, em que as pessoas estão optando por negócios próprios e querem vender isso online, porque é uma das maneiras mais eficazes e rentáveis de você ter um negócio hoje, o cara não vai querer colocar um sistema muito robusto e, de repente, com uma coisa pequena. Então, no caso, as maiores vantagens que eu identifiquei foi, primeira coisa, entregar para o cliente algo que vai atender uma demanda que ele tenha e que possa ser escalada. Então, se, de repente, ele está com aquela demanda que hoje é pequena e ele vai, por exemplo, a própria loja do Teams, ela é em WordPress e o e-commerce, utiliza o e-commerce, eles vendem, parece que, 100 mil dólares a cada um minuto, ou um segundo, eu não lembro o dado preciso, mas é um número grande de transação. Então, desde um negócio menorzinho que vai vender, sei lá, de cinco a dez produtos por dia, por semana, até um negócio que vai vender vários, ele tem isso. E, assim, a comunidade é mais ativa, na minha opinião, é muito mais fácil você achar pessoas que também tiveram a mesma dúvida, inclusive, no próprio, não falando só de codex, não falando só da documentação oficial do GPS do e-commerce, mas a internet inteira está cheia de coisas, o Stack Overflow, por exemplo, enfim, você consegue achar pessoas que também mexam com isso. Então, no meu caso, foi o quê? Entregar algo para o cliente que ele consiga mexer e, no caso, ter algo que, assim, para aquela estrutura, ainda mais porque a gente está com medo do negócio, não quer investir muito, por exemplo, e quer uma interface mais amigável, algo desse tipo, ele consegue desenvolver. E também porque o Magento, eu mexi poucas vezes com o Magento, não foram muitas, mas ele é um sistema bem robusto, porque ele foi focado só para e-commerce. Então, assim, ele tem tudo que o Wordpress também tem, mas ele é mais enxuto. E o Wordpress consegue fazer as mesmas coisas com a estrutura um pouco menor, mais didática para o cliente, para o resultado final, mais flexível também, bem tranquilo. Mais alguma? Valeu. Valeu, pessoal. Aplausos. 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 Aplausos.